E se lhe ouvir a mais A vossa outra diga o Senhor Digo Eres 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 Senhor Deus te acalm, oi 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 declaramos esta mañana que solo tu eres e tu eres senhor e tu eres senhor Viva-lhe, Senhor Viva-lhe, Senhor Viva-lhe, Senhor Viva-lhe, Senhor Viva-lhe, Senhor Viva-lhe, Senhor Senhor, abota digno Abota digno de turco, Senhor Alabanza De adoración, de reconocimento, Senhor Abota digno, Senhor Abota-nos, Rei Nos Salvador Nos Redentor, Senhor Abota-nos, Pai, 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 Senhor Abota-nos, Salvador, Senhor Nos que agradecimos Nos que llamamos, Danque Que trabajamos aqui, Senhor Danque-nos, Abota-nos, Te invita eterna Con Nostra salvar Um dia nos botar Regalo aqui De salvación De vida eterna, Senhor Cose-nos, Pai, Senhor Pero esta e-cosis Más importante Cogiendo Pai desear Que está salvada Un dia Por la eternidad Contemplando Contemplando a bonitação, Senhor Jesus Nos não faz nada, Senhor Deus Denos força Nos não merecemos, Senhor Deus Saque, Senhor Deus Nosso nosso pecador na lina Cemento, Senhor Deus Não tem nada de nós, Senhor Deus Nosso imperfeito, nosso débil, Senhor Não tem nada de nós E um esforço de nós, Senhor Deus Que nos salva nos meses Eu quero reconhecer a Deus, Senhor Deus Tu honor e glória na Deus A Deus do Rei, a Deus do Senhor, Senhor A Deus do Promei, último Sempre a Deus existir, eternidade, Senhor Deus Diga a Deus, grande e maravilhoso A Deus do Senhor, Senhor Deus Diga a Deus, dignidade e adoração Diga a Deus, dignidade e alabança Diga a Deus, dignidade e reconhecimento A Deus, Senhor A Deus, aplausos para nós, Senhor Amém, amém, amém Deus merece a Deus, adoração Diga a Deus, dignidade e adoração Diga a Deus, dignidade e adoração Moriste em la cruz Em minha vida Digno eres, Senhor 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 de Palavra, Amém. 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 2 Coríntios 4, versículo 7, versículo 8. A revista. Para nós que temos um tesouro espiritual aqui, de uma maneira pode não declinar frágil. E assim está a ser claro que o poder supremo é que vem de Deus e não de nós. Aunque a tribulação tem que nos atrapalhar, nós não nos deixamos de um caminho sem saída. Nós fazemos nossa preocupação, sim, mas nunca nos deixamos de desesperação. Perseguição está nos azotando, mas Deus não está nos abandonando. Não está nos tumbando, mas nós não estamos mortos, sim. Não é nossa culpa, não é nossa culpa, não é nossa experiência morta de Jesus. E a gente pode ver sua vida também de nossa culpa. Mas durante nossa vida, nós estamos continuamente de engarro de mortos por causa de Jesus. E a vida de Jesus também pode virar visível de nossa culpa mortal. E assim que, com força de mortos atrás de nós, pela força de vira atrás de nós. e a nossa palavra, escritura te avisa, minha papia, o meu querido. Peraí, mas tem mesmo acto de fé, nós também da papia, pois a nossa querida. Nós sabemos que Deus, com a Deus do Senhor Jesus, for de morto, nós temos que for de morto, junto com Jesus. E nós sabemos que Deus nos rivou junto com você, em sua presença. Nós temos todas as coisas aqui, para você. e a graça de Deus para alcançar mais e mais gente. É oração de agradecimento também para aumentar e a glória também para Deus. Por isso aqui, nós não temos coragem. Mesmo físicamente, nós estamos indo atrás, espiritualmente nós queremos renovar cada dia. O sofrimento que nós passamos aqui para o passageiro e não está pisando. Mas o 13 é como resultado uma glória sem limite e duradera para nós. Nós estamos vendo, não estamos fijando sobre o que está visível, mas sobre o que está invisível. O que está visível está por um tempo só, mas o que está invisível está durado para sempre. Então, nós vamos ver algum exemplo de Apóstolo Pablo. O endo me escutou conosco, mas com a sua amada roupa na sério. O versículo aqui não se for de algum exemplo de sua experiência, não? Conta para a verdade e sua forma de o acto de coisa. Nos turcos nasceu um pote de clay. Não sabe quão fácil é pescar, ou quebrar, se dará algo que caiu. O Pablo também disse que não se lhe disse que a nossa maneira pode não ser frágil. O pote de clay pode estar de terra, o tempo não é, e a gente vai usar para guardar a costa. E a gente vai usar diariamente. A gente vai usar a costa de valor também, por exemplo, prenda rojas. O pote de clay mesmo está delicado, e não tem a costa de valor. Mesco, por exemplo, um baque de fome de comida. Então, quando você tem o fome, você está interessado em dia. Mas não está a guarda mesmo que o baque de fome, você não tem valor. Se você não se mira, o baque de fome está aqui na bolha todo dia, vai correr e pegar dentro. O pote de clay é frágil, não tem valor de fome, não tem valor de fome, não tem valor de fome, não tem valor de fome. Agora, o Pablo compara-nos com o pote, da maneira que o Pablo, da corra, do Deus a crer e promerendo este Adam. O pote de fome é fome, e o pote de fome é fome. Mas você deve compreender que o nosso está frágil, mas custa um pote de clay. Mas custa que o nosso pote de clay, se tem valor de fome. Se o pote de clay aqui, está enxerda com, por exemplo, ouro. O que você tem a atenção? Claramente, o contexto está, o que é o pote, é o ouro que é o pote. O Pablo usou a imagem de um pote de clay, para que nós compreendemos quem o está. Um ser humano está débil, suave, que na final me estimule. A primeira parte do versículo 7, é a vista, Mas nós que temos o tesouro espiritual aqui, da maneira que o pote de clay é frágil. Mas o que o pote de clay é frágil, tem custa de valor. Assim, de culpa frágil de nós aqui, tem o tesouro espiritual. O que é o tesouro espiritual aqui? Com o Pablo da Papo de Jé. O tesouro espiritual com o Pablo da Papo de Jé, Então, o que o Pablo está dizendo em 2 Coríntios 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo 6. Está com o nosso lecê. E está dizendo, Deus que avisa, Luz, lo brilla fora a escuridade, Então, é mesmo Deus que pone a sua luz brilla de nosso coração, Para nós para luz a outra renda de sua vida, Ora, nos laganam com a nossa glória de Deus, Que está brilla fora a cara de Jesus. Personalmente, em 2 Coríntios 6, Aqui, um pouco mais claro, De um Bíblio Santo, Que te avisa, Para sobre Deus, Quem te avisa, Luz, lo resplandece, For a escuridade, É mesmo que resplandece de nosso coração, Para dar luz de conhecimento, De glória, De cara a Deus de Cristo. É tesouro aqui, De conhecimento, De glória, De Deus, De cara a Deus de Cristo. É isso que tem conhecimento, De boa notícia. É tesouro aqui, De evangelho de Cristo Jesus, É poder do Espírito Santo. É boa notícia aqui, Está dentro do coração, De rombra, E mulher seguidora de Cristo. O Pablo está comparado, Com o pote de clay frágil. E tem um motivo, Para que o tesouro espiritual, Aqui, Está dentro da culpa frágil de nós, Aqui. Aqui, Da última parte, De versículo 7. Dizem, Demostrar, Que poder está vindo de Deus, E não de nós. É saco de realidade, Cristianos, Nós, Nunca, Não está poderoso de nós, Mas. Nós, De poche de clay frágil, De coa Deus, Su poder, Tu podemos demonstrar, Deu o poder, São poder supremo, Salindaclar, Através, De rinda humana, Su debilidade, Nós, Não se espanta, Porque nos limitam, Não, Eu não vou criar, Para a esperança, Para a passada, BERG, Força humana, E a sabedoria humana, Eu não vou criar, Para ser independente, Eu vou criar, como um ser que está vivo de uma relação dependente de um Criador, Deus está todo poderoso. Está humano está de ficar débil. Está humano está de ficar está de necessidade. Está humano está de ficar em um mestre de algo muito mais grande e poderoso que o mim, na qual eu tenho que depender. Nós debilidades, nós temos um obstáculo, se o potencial de Deus e o poder de Deus está vivo. Eu vou limitar isso e eu estou recordado com a esperança, não tenho mais força. Deus está vivo através do Espírito Santo para enfrentar a luta pessoal como eu tenho, a luta de meu matrimônio, a desapontação de vida, a luta como eu não, a maldade como eu não soube, a preocupação, circunstâncias como eu não espero, rechazam para sobreviver um cristiano, rechazam que o dia para dia é o que é mais bruto, agora para evangelizar. Papia a papia de seu mês e de todo o seguidor de Cristo, cristianos, quando a sua perseguição começaram, foram em força, e todos eles querem, e todos eles querem, e todos eles querem predicar a Cristo, para demonstrar uma grande confiança de nosso Senhor. É uma maneira que a vida humana é rechazada em fé durante nosso sofrimento, também é motivo de esperança para outros não, quando não conhecem Cristo. Deus que faz isso aqui para nós todos, Deus que usa algo para dar um caso de esperança para outros não. Deus para fazer algo que o povo não gosta, Deus o puxa e surpassa a força, Deus o subpassa o sabiduría, para que Deus mostre sua gracia através de nós. O bíblia, nós queremos que nós temos um modelo para outros não que nos conhecem de maneira de nós. Deus que abatid a sua ventana e a sua glória. Que mencione que não tem a fé, a sua esperança através de sua debilidade, a sua luta, e nós vamos a nossa mira da Cristo Jesus. E assim, nós vamos a esperança dentro. Na final, a carta aqui, em Coríntios, que Pablo te abatid sua debilidade. Tem 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, até 10. 2 Coríntios, versículo 8, versículo 10. Te abatid 3 Coríntios, 3 Coríntios, que é a gracia que o meu trabalho está suficiente. Eu tenho a debilidade, meu poder está saindo mais na clã. Eu sento uma briga, ainda com minha debilidade. Porque assim, a Cristo sua força está manifestada em mim. Sim, pensei muito contento com a debilidade, maltrato, necessidade, perseguição e tribulação por causa de Cristo. Mas agora eu estou débil, mas agora eu estou forte. Tem uma coisa, não? Agora eu estou débil, mas agora eu estou forte. Agora eu compro a Deus e aceito com um pot de clay, frágil, débil, mas agora eu estou forte. E há essa boba broma com uma debilidade, mas não é o Pablo está visto. Boba broma com um pot de clay, frágil. Aqui o Pablo está visto, dele dois, parte do capítulo 6, que não se lê, diz 2, versículo 9. Pensei em tomar uma broma mais ainda com minha debilidade. Pois assim na Cristo sua força está manifestada em mim. Através das circunstâncias difíceis de vida, através do quebro de nossa culpa, o pot de clay, essa que te permite a luz de conhecimento, da glória de Deus, da cara de Cristo brilha. E assim na Cristo sua força está manifestada em nós. Assim é o poder do evangelho de Cristo, da brilha. Nós aceitar totalmente nossa debilidade por causa de Cristo, como forma de vida e como invitação a Deus, seu poder supremo. Por que tu vai, porque demonstra o suposto poder e o suposto sabiduría? Capítulo 4, versículo 8, p. de Biza, O que tribulação está priminosa de turba anda, Toc, nós não está em nós de um cajão sem salida. Nós vai nós com preocupação, sim, Pero nunca nós não está caindo desesperação. Perseguição está em nós, Pero Deus não está abandonando. Não está tumbando, Mas nós não está morrendo, sim. No versículo 8 e 9, aqui, Pablo te dou na quatro pontos, O que está ilustrando sua experiência personal de tal maneira, Pode crer. Pablo te pede tribulação, Precupação, Desesperação, O que é 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 o que é. Tribulação por polêmio de turba anda, Precupação por poner bucaria de desesperação, Perseguição por atacar-vos, Power do bapô, distruisson-vos cada um quadrado. Passando into-ra köstam, Aqui, Pablo não está experiência, O que é o que o que é o que é o que é o que é. Quemembara está aqui, Na década de lo de cara, Porque a debilidade, É a experiência, E o poder de Deus. E o texto mesmo está ministrando, Ono, A tribulação está imprimindo a sua banda, mas nós não saímos de um cajão sem saída. Que é imprimir a sua banda, mas não se achar assim. E dois, nós vamos com preocupação, sim, mas nunca nós não saímos de desesperação. Que é uma desesperação sem saída, mas nós não saímos de cabeça. E três, a perseguição está nos azotando, mas Deus não está abandonando. Então, eu vou perseguir, mas não está desamparado, mas não está desamparado. Diz quatro, não está tomando nós, mas não está morrendo aqui. Está bom, mas não está destruindo. Então, eu vou fazer um exemplo, de quatro pontos aqui. Então, você não está tomando nós, mas não está morrendo aqui. Então, eu vou fazer isso, em 1814, versículo 19 e 20. 1814, versículo 19 e 20. Então, eu vou fazer isso, para Piedra, Pablo, e as três aqui fora da cidade, pensando que estava morto. Mas o irmão está em torno e ela levanta para 30 da cidade. E o seguinte dia é que o barra vai abater-me. Deve ser que aqui, Pablo mostra a debilidade da topo que é poder de Deus. Pablo, você pode dizer que há perseguição, mas nunca Deus não abandone. Pablo, sua experiência com Deus abandone, para salvar o perigo do morto, adonar confiança e esperança para seguir perseverando, para que Deus o volve a ser. Só que nós podemos ver em 2 Coríntios 1, versículo 8, 10. 2 Coríntios 1, versículo 8, 10. E também, os romanos, nós quebamos a tanta altura de a tribulação com a nossa parte na província de Ásia. E quando ele estava assim na pisar, assim no livro nos força com nós a desesperar, querendo morrer mesmo, nós também morrer. Estava como se fosse, na sentença, morto, mas aqui é contra nós. Antes de isso, nós passamos com nós, não terá confiado em nós, mas de Deus, com a nossa gente fora e morta. Sim. Deus salvou nós de uma perigua grande e morta e o evoluiu assim. Está dentro de nós, está colocando a nossa confiança. Pensei, não sei que ele o evoluiu assim. Então, apesar de todas as coisas, Deus não abandonou. Mas com Jesus, está colocando a cruz, ele grita, meu Deus, meu Deus, para que ele vai abandonar. Isso está acontecendo que Deus não abandonou de novo. Em vez de Deus, Deus não abandonou nenhuma gente que está perdonando por meio de fé em Cristo. O sofrimento que Pablo está experienciando em sua culpa é para nos comparar com o que pode declarar frágil. Isso mostra a gente sua debilidade. Mas não tem Deus seu poder supremo que tem culpa frágil aqui. Mas não sai na clave que o poder supremo é também de Deus e não de nós. E não devemos nunca pavos sua força para poder quebrar de Pablo sua culpa a permitir que o poder de Deus brilhe assim na esquerda. Pablo está seguindo profundizando seu ponto e instruir e corrigir em nós sua experiência de poder através de debilidade que estava tendo um efecto mais com Jesus. Jesus morto debilidade e sua resolução poder. No capítulo 4 versículo 10 para resumir sua experiência de fogo de Jesus a ver ciclo 10 não se mais culpa nossa experiência morta de Jesus e a gente para ver sua vida também de nossa culpa. A palavra morta que eu referi mais bem ao processo de morrer não é morto final. O que o Pablo que que está que está observando sua vida por ver constantemente o processo igual ao sofrimento do morto de Jesus. Pablo sempre está carregando sua culpa e morto de Jesus vivendo e amando a missão de Jesus. No capítulo 6 versículo 7 capítulo 6 versículo 7 de Galátena Pedro está concluindo isso aqui. Então finalmente for de avô e adelante me não quero causar meu problema para sobre de minha culpa muita carga e marca de Cristo que mostra como está sucrativo. Pablo arranha e marca na aqui dor de sofrimento de versículo 8 e 9 primeiro turbando para tribulação preocupação perseguição o arutumbar para experienciar sofrimento aqui na sua culpa e isso aqui não está o processo de Jesus na sua culpa por sobre Jesus por sua perseguidora de Pablo para que você perseguir a você está Cristo mas não está perseguindo a culpa de Pablo atrás do século 10 e Jesus na nossa culpa nossa experiência morta de Jesus e a gente por mira sua vida também da nossa culpa por sobre durante nossa vida continuamente tem garra de morto por causa de Jesus e a vida de Jesus também por vida visible de nossa culpa mortal nós que serve Jesus compartilhe de seu morto para que a gente mira sua vida também de nossa culpa é não observar Pablo para mira e vida de Jesus de poder que está visible através de debilidade de Pablo no momento que ele não pode plechar e não pode desesperación e não pode abandonar nem destruir e mesmo uma maneira a vida de Jesus está manifestada na vida de Sonã que é verdade está seguido e ultimamente a realidade aqui está completa finalmente agora nós queremos salvar fora mortos da grande resurrecção sofrimento de Sennão que é seguidor de Cristo está parte do plano divino para compartilhar o evangelho da Deus sua voluntade para usar de suporte de lei para mostrar que o poder supremo está de Deus Pablo de capítulo 4 versículo 12 e sei que men com força de morto detrás de nós pela força de vida detrás de vos e força de morto detrás de Pablo pero força de vida detrás de nós é que Cristo faz na cruz el amore para si nós temos vida que Cristo su vida para nos vida e son com más to aluzá para plame boa notícia de Cristo aceptar persecución e morto como parte de ministério e assim é força de vida detrás de outro Pablo explica que está sostenido para seguir predicar se nos formiram no capítulo 4 versículo 4 versículo escritura da bísa minha papia para sobre minha querer mas tem a mesma actitude de fé em nossa também da papia para sobre nossa querer e tem a mesma actitude de fé aqui cada um de nós aqui também mestre papia mestre evangelizar para sobre nossa querer Pablo sua fé está de foco sobre o futuro sua confiança sua seguridade do futuro da lo quarta fortifique para seguir papia predicar a Cristo Jesus dentro circunstancia o que Pablo está angelando e quer de futuro tem tudo de ver com quem está vivendo no momento e no presente e isso aqui está também é para nós nosso futuro nossa resurrecção está determinada com nossa vida dentro presente para sobre capítulo 4 versículo 4 diz não sabe que Deus nos for mortos não sabe que Deus o Senhor Jesus for morto não sabe que não sabe que Deus nos junto com você tem sua presença sem confiança sem segurança de futura resurrecção Pablo e nosso sofrimento não tem unificação esperança e confiança de um futuro resurrecção está para Pablo confirmar sua confiança visando dois viagens capítulo 4 versículo 4 não sabe e depois não mira que Pablo sabe e quer de loco vai suceder no futuro tem tudo a ver com quem está vivendo é diferença entre Pablo e o cristiano de hoje em dia está com cristiano mira futuro resurrecção como algo leu que não está relevante para ave algo que você sabe e que você desguarda e dia chega de maneira um bom pensão mas não tem grande influência de minha vida agora aqui quando está determinado com o bando ave nós temos queda de foco com fé de futuro resurrecção é só que Pablo sabe de sua resurrecção para determinar sua vida e aceitar e enfrentar tudo que está vindo de fé Pablo sabe que Deus tem um propósito dentro do que está passando capítulo 4 versículo 5 nossa paz dentro de costa aqui para você e a graça de Deus para alcançar mais e mais gente e ora é e oração de agradecimento também para aumentar e glória também para Deus o que acontece com Pablo durante predicamento de Cristo Jesus tem um propósito esta gracia de Deus por chegar a mais e mais gente e assim mais e mais gente que te salvar e consequentemente oracionam para agradecer a Deus te vira mais e mais e resultado de essa que é glória para Deus que vem nossa paz dentro de aqui para Deus honor e glória Pablo sua expressão de mais e mais da maneira mestre segue predicar Cristo para a graça de Deus alcançar a final uma multidude grande de gente Pablo avisa é que sua vista dirigir o futuro eterno conosco lez do livro de revelação revelação 7 versículo 9 e 10 depois depois me amiro uma multidude grande nenhuma gente não pode contar de sua raza tribula e idioma e se põe em pão no trono e no lam che vestir com blanco e com rama de palma de nam na grita duro salvação também de dios de nos dios que se sentar de trono e de lanche de abuque aqui juan adum testemunho de lo que senhor alegria de un visión ele mira multidude grande ninguna gente não pode contar de sua raza tribo pueblo idioma di que se usa de nós e assim é graça de di di para alcanza mais e mais gente para ser resultado na final multidude grande com ninguna gente no por conta dios deseja para nos predicar cristo para nos evangelizar bota clara para dios assim uso de para su gracia alcançar mais e mais gente para se oraciona de agradecimento aumentar e glória vai para dios pabla sobista de futura restricção de lo que está mantene o curso mas com barco passa de dificultad arriba la man pero su destino caminete que llega está mantene o curso pabla quer de foco sirva su resurrecção capítulo 4 versículo 16 tabiça por motivo aqui nos nota para curaxi aunque fisicamente nos trabalhando atrás espiritualmente nos quer renovar cada dia para tabiça por motivo aqui nos nota para curaxi quarta motivo aqui que nos nota para curaxi nos nota para curaxi por motivo que o resultado de predicar cristo aumenta o racional de agradecimento e a glória vai para dios e também fisicamente nos está trabalhando atrás pero espiritualmente nos está renovando cada dia é que vem conosco é o homem é pecador está acabando espiritualmente o homem novo de cristo está renovado cada dia dios está renovando e crece dios está cambiando pecador está vira santo gente sem paz tem paz gente sem curaxi tem curaxi ora dios cambiado está radical fisicamente nós está trabalhando atrás e nós está mirando pero toc nos está guste pero en realidad des está que está agora o corpo físico está atrás algo grandioso para dios su gracia está mirando uma persona diferente para meio de trabalho progresivo de espírito santo mas não só quer me tem que muda para você não 3 10 da vista e você começa a viver de maneira de gente nova que Deus é criador está sendo renovado para você mudar de sua imagem e conhecer de verdade e a renovação total final não tem lugar ora Cristo Jesus vindo back outra razão que Pablo não está mais coragem está no capítulo 4 versículo 17 é o sofrimento que nós temos aqui está passajero e não está bizar como resultado glória sem limite e duradero para nós esse sofrimento não tem nada de comparar com glória esse sofrimento acaba a glória é eterna Pablo perseverar sobre o passado e presente como um momento transitorio para futuro capítulo 4 versículo 18 Pablo te diz que nos vista nota fija viva lo que está visible pero viva lo que está invisible lo que está visible está por um tempo só pero lo que está invisible está dura para sempre Pablo foco no que nota visible Pablo foco no que bonou por mira Pablo sua esperança de futura resurrección para Pablo e graf tabaxi sua segurança de resurrección a determinar a forma de viva vive mundo nossa esperança para futuro mas determinar como nossa viva tem presente não tem nada com nossos físicos por mira que é eterno tudo pero tudo que nos por mira com os vo não é temporal o que não pode mira o que está invisível sai que eterno hoje dia gente perde sua vista para o que está invisível e você espera o que é para mirar esta não quer solamente do que não por mira se há eu eu confiei em Cristo Jesus eu ficar em por não eu virar um de Deus eu tenho vida eterna eu ressuscitar espiritualmente eu vivo eu vivo eu eu nasci de novo isso significa que eu vivo no mundo aqui mas eu não pertenecer no mundo aqui eu um estranheiro eu um visitante do mundo aqui eu disse por um tempo só aqui no mundo então pensei eu não pode ficar no que está visível mas o que está invisível o que está visível está por um tempo só mas o que está invisível está dura para sempre está ora bota de foc no que não por mira esse está influenciando vida aqui no mundo de lo que você mira através do poder do evangelho de Cristo Jesus e Espírito Santo que vive de nós culpa frágil aqui dios está assim uso para influenciar o mundo aqui com seu poder e assim é gracia de dios está alcanza mais e mais gente e erosión de agradecimento sigue e sigue aumenta e glória também para dios te que dios a palavra tremendo tremendo reto para que tener realidade com nossa SWAC ou não nossa SWAC físicamente capacidade para viver santo nossa debilidade nossa SWAC tem capacidade para rascidioso trabalho nossa SWAC tem compreendimento inteligencia todo nos pot na igre que menos dependência não necessita at all riva nos meses não é circunstancia do Espírito Santo, é poder de Deus, e nós mesmos lá que é poder e brilhar, para essa maneira tem um português de esquerda, tem gente de luz, está levando, ele me mira como um cristiano tem verdade, para se pode depender é presença, é poder do Espírito de Deus que viveu, tem boa aí. Ora, pode ter uma crise, ele me mira como é diferente, de maneira como a pode reaccionar, a riba crise, é o uso do poder que tem de boa. Ele saque um mensagem, linha recta contra o mensagem moderno de saúde e prosperidade. Deus é bizarro, tem boa mal saúde, tem glorificado. É bizarro, tem boa situação financeira de choc, tem de glorificar. tem um matrimônio de frutos, tem de glorificar. Com o tempo está aqui, tem de glorificar. Deus que manifestasse o poder, tem boa situação humana, bota o velho, para liga a luz, na boa própria espécie, para a direita a coisa, na boa própria espécie, para a placa a coisa, ando começa a confiar a Deus, não diga. Vamos lá, Senhor. Nós, Deus, nos agradecemos para cada pessoa que está aqui, cada um de nós, para reconhecer que nós não pôr. Tinha-nos, hasta, está gritando, olha aqui, me não pôr mais. Danke, Senhor, para trestar-nos no ponto aí. Que foi nos boca, está salido, e grito, me não pôr mais. Passou, passou, não era só, não estava de intenção, para nós, por nada, sempre estava de bom plano, para nos depender de bom. Se a nós, ele, oh Deus, nós tomamos o reto aqui, no coração, para nos reconhecer com tudo o qual, o nosso dedo, por motivo de bom poder de nós, e nós que me damos. Glória, glorificámos-nos através de nosso Deus, esse é nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. E amém. Tremendo. Danke, um aplauso para tremendo ministério. Aplausos. 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 Espiritualmente? Ah, para perguntar que é uma máquina? Segura, não? Quem quiser algo? Quem quiser algo com o curso aqui? Quem me pôde no mic? O grupo aqui. Bom dia, Romana. Na primeira lugar, eu me chamo a Deus. Obrigada pela minha oportunidade de fazer o curso aqui. E na Cali, eu tenho um hobby para se encher conosco. Se a gente não está aí, ela dura mais largo. Casi dois anos. Para acabar, para fazer o curso. É uma grande bendição, para mim e minha casa. Ela dá nos dois mais perto de outro. Ela dá nos leza e palavra juntos. Então, eu desejo unirmos mais em nosso matrimônio. Eu te chamo a Deus, obrigado. Tremendo. Quem é a dona Abo Disibular? Will Jacobus. Quem é a dona? Tres pessoas. Eu vou começar com Silvia. Silvia Passane, senhora Marquita. Depois vou terminar com Ingrid Jacoba. Um trio de disibulados. Quem é a disibular? Silvia Rasmei. Aplausos para nós. Mentor. Aplausos para nós. 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 Bom dia, Romana. Deus me deixe na Bozo. Eu me deixei aqui na Adilante para mim, para a Pato Cante de Vivias. Para mim que sei, eu quero compartilhar o que Deus faz de nos vida, de nos preparativos de vivias. E há aqui, duas semanas passadas, a minha Cube de Saia está reunindo para nos preparar tudo, para nos preparar tudo, para nos preparar para o Maestro. Mas nós todos estávamos assim, Deus me deixou de cansar e desanimar, então decidimos que nós não deixamos de vivias mais. Mas aí, nós vamos ver a Lut, que nós cancelamos de vivias aqui. Nós vamos ver a Lut, então Lut avisamos absolutamente que não. Mas avisamos a Lut, mas nós não temos tempo, nós não temos animos, nós estamos de cansar. Lut disse que é a oração de Rôford, então nós vamos fazer o telefone, um pouco desapuntar, desapuntar para se nos queira é cancelar o VVS. Nós não temos a oração de Rôford, mas nós vamos aqui com a Lut, que é a Lut, que é a Lut. Então nós vamos fazer o primeiro passo, e o tema está tocando de Elias. Antes de fazer o primeiro passo, diferente coisa que Deus está a proveir, então é... gente que tem que explicar a Lut, tem que explicar. Tem um área de embobida agora aqui, que vamos ter para Deus proveer algo, e por estar comendo, porque o que está? Não importa o que vamos ter, Deus tem o poder para proveer. De verdade é assim, Deus está assim, assim não tanto, e sabe preciso que está passando de embobida, e sabe preciso que vamos ter, vamos contar com Deus o provisão. Nós vamos ter outro, nós dizemos, ok, Senhor, você deve ter uma contesa para nos começar, nós vamos ter, nós vamos ter, nós vamos ter agora, e nós vamos ter outro lado. Antes do dia de dois, Deus nos põe para mais que, você vai dizer, Elias está sem alcançar, e está rapidão. Antes de dizer, eu não consigo mais, Senhor, eu tenho suficiente, mas eu vejo, mas o rei aqui está perseguindo, e eu quero matar. Antes de perguntar, você vai sentir o mês assim, que é trabalho que está diante, e você vai sentir o mês assim, então você não pode ser, então nós avisa, Senhor, Deus, perdão a nós, mas falta de confiança, nós vamos ter, você vai viver aqui, nós falta gente, nós falta ser, nós falta turco, você vai aqui, gente não pode estar normal, não pode ir aqui, para diferentes motivos, mas diz, Senhor, não está nossa, você vai estar, então, você vai ter uma palavra, promete que vivas com você, você vai ter muito, você vai ter um Deus, que você vai ter, você vai ter, não está débil, nós não tem força paciente, mas, a pesar de nossa debilidade, e com frágil, nós estamos, estamos, e usamos, nós vamos, para a honra e glória, nós agradecemos, e Deus, você vai ter, no que nós vamos ter, durante anos, aqui está diferente coisa, durante vivias, nós vamos ter, de meses, você vai ter, uma petição de oração, nós vamos ter líderes, maestros, ajudadores, asistentes, gente para trago, de cozinha, de magas, de líderes para juventude, nós vamos ter, para ser preparativos, para nos fer, para nos fer, pintar, background, es que, gente para controlar, agua, consejero, gente para evangelizar, mejinta, gente para limpar, cozinha, e limpar, oura, com os caba, que menos, seja uma necessidade, muito grande, mas, mas, se Deus, com os caba, contesta-nos, se nos pedimos, ela mostra-nos, que tem que vai dar, para ser, este é o que está produzido, é mais forte e poderoso, este tema de, aqui, e, vai subir cero com Jesus, é, vai subir cero com Jesus, mas, Jesus, assim, vai subir, então, eu quero pedir a Deus, para nos fortalecer, para nos fazer. E que fecha precisa? Seis para dias de juli, horário? De sete horas e trinta, para um hora e trinta, para nos lidar, antes, até um hora, não se acaba. E, metade de dia só? Metade de dia só, antes, duas noites evangelísticas, dia, chamar, escucha web, nos faz algo evangelístico, per barrio. Ok. Daneke. Bom. Ok, uma vez, Ilza, aqui, menina, que, para esse trabalho aí? Porque, M.S.K., porque, eu tenho que caber de Jalilu, e, e, também, no Englês, eu tenho que se caber de. Por favor. durante o inglês, eu tenho que terça boi, over. Antes, eu tenho a ajuda, eu tenho que ter, guia, eu tenho que ter. Via telefon, via app, via mail, por ter. Ribo, bocama. Teman, isso é? Eu tenho que ter boi, over, grax, tremendo. Nós agradecemos a Deus Para um tremendo reunião De uma noite Obrigada a Romana Para a Romana reaccionar E a primeira reunião de membro Um aplauso para os homens Nós agradecemos a Deus Para a visão Evangelística Misioneira Que nos apoiam Como igreja Nos que dão 110 mil 10 mil Romana E nós dão um escenário Começando a fazer 10, 25, 50 100 ou mais Para o fundo de mission O qual é o mestre Como a gente vai comer Um mês De uma certa suma Straight by Me recomendam Passar para trás Se você não tem envelope ainda Você busca envelope Você tem uma fielmente Você tem uma Especificando Preciso Quanto 100 vai para o mission Você tem que especificar Quanto vai para o fundo general Quanto vai para o edificio Quanto vai para o mission Então se você não acelhe Se você não acelhe Se você não acelhe Se você não acelhe Você tem uma ofrenda Tudo o que vai para o fundo general Mas eu comecei E nós que para Especificamente Nos focas Arriba o mission Para nós chegar E nos pôrre Nós que confiamos Que deve ter um lugar Tinha envelope A troca Pensando Que não tem ainda Nós que recordar Romanam Que é tarde Da tarde De oração Pocasou Na O velho Nós que gostamos Tinha de oração De declarar Corazão De mara Corazão De costas E Agora Vai para o rachão Para o rachão Tem uma carga Para o rachão Pode ir a igreja Para o sistema De oração Notar Notar O qual Não sei Costumbrar Conhe Para o rachão Para o rachão Un pouco Rassão E não Dasse Rassão Para o rachão Seis horas Para oito horas De março Noche A manhã De full força Força Completa Turo Hombra Começando Fui Les dois Vineriva Les quatro Vineriva Miquem De Turo Vineriva Vineriva Llamar Tu Tabla Tabebula Nos Deve Alaba A Dios Completo De Llam Con Voz De Hombra Fuerte Turo Hombra Quina Pero No Solo Nos Que Miramos Llamar Nos Que Miramos Dja Viernes Anoche També No E Bor Para Jesus Or Nos Deve Hombra Nossa Iglesia Tem Hope Necessidades Espirituales Rumanas Nossa Iglesia Deus Para Revemento Revemento Começando A renta Primeiro Diabo Começando A tacar Com Todo Tipo De A Pobre Você Paga É Carbonan E Nos Hombra Hombra Siga Cresce Mas Mas Ruman Guardo Sendi Na Candela Para Senhor Nos Viernes Noche Di Intercessão Me Dibitá Tur Amo Iglesia Sabine Nos Que Mita Tur Tur Ambe I Un Bor Po Jesus Sor Naturalmente Tur Amo Andambe I Tur I Oven Andambe I Oven Ano I Oven Adulto Adulto Oven Vini Pongos Papo Ribá Bos Nang Situación Spiritual Cuta Di Preocupación Romana Ovenan Nos Nota Camino Nos Está I Mest Bini Pongos Papo Busca Dios Anto Queda Tamb Para Oración Dios Goste Drentar Nos Ovenan E Goste De Dio Para Para Dem Goste Imoralidad Sexual Homosexualismo Materialismo Vida De Placer Goste 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 Devoto Quanto Estima Dios Viva Para Dios Goste 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 Quibra Mural Para E Cosa Que Stop E Pongos Vida Cambia Vida Bini Bori Jabeane Pongos Junto Como Inglês Nos Fui Aya Como Comece Aya Nossa Determinada Vida Inglês De Interessación Inglês De Oración Ata Nosa Pone Un Bepa Luna Fin De Luna Vida Junto Para Sclamar Dios Para Revivamento Bans Sigue Jabeane Bori Jabeane Tira Noche Interessante Duce Buena Papertia Tampoco Nos Fiesta Jabeane No Sigue Jabeane Jabeane Rewind Jabeane Jabeane No Sigue Jabeane 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 Durante Durante Campanha De Marbumbum Durante Campanha De Bishita De Jaram Mingo Mainta Durante Evanguación De Drama De Baile De Todo Ministério Todas Decisiones De Última Semana Aqui També Pelo Sane 2014 Ante Sacra Tarea Para Tore Nguiden Todas Consejeron Bagu En Bot Número Telefon Bot Contato Con Sorte Para En 8 Jaram Son Anoche Invite Trece Busque Sorte Betaki Nos que Tien Un Bom Vista Tien Corpo Humano Desnan Cotum Decision E Nos que Celebra Unto Con Nang Decision E Com Iglesia Animana Unto Para 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 Fé Oh Jaram Tremenda Alabanza Mampar Iba Ture Nume Sete Jar Song Aor En Muen Cor A Web Sinta Bussang Baby Study Dimitari Diez Eta Sige Ba Strait De Unidame Se Tien Pense Dore Codin School Bible No Tien Bible Study Normal Unid Completo Opnione De School Bible Eta Comisar Djaluna Dia Uno Di Uni Unid Ando Turmang Divita Turmang Divita Eta Dona Para Muchang Kama Rafael Di Mood Bible Institute Nos Un Arreglo Nos Un Sam Working Cooperación Co Co Bibles Co Na America Co Turo A Nata Manda Hende Studiante Binduna Noss Lass Di Bible Den Materia Avanza Té Importante Papo Bini Papo Studia Noss Dabai Studia E Pacto Nandi Dios Dios Adona Pacto Adam Pacto Abraham Pacto Moisés Pacto De Jesus De Gracia Pacto Nos Nos Mesa Sa Que Pacto De Gra Saky Relacion Tinky Otr Na Bombo Ben Cours A Tom Dino Jamal Tio Wip Tio Luna Jamal Tio Wips Tom 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 Dino Pover De Un Taku Just Ne It 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 Not It Tor P It It G1, 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 G1 Nós temos uma conferência anual de Humber, dia 20 de junho. Já sabe por meio que o dia tata, nós é um paraquê aqui na igreja com um forro. O forro tem como título, um fichão de liderazgo masculino. Vocês sabem, na placa chiquinha, Humber Líder. Nós temos uma homenagem aqui. Nós temos uma crise de liderazgo masculino. E como igreja, nós temos algo que não sei como fundação para o Humber. É dia 20 de junho, dia 6 de março para o Núembor, Akinã. Nós temos uma homenagem aqui. Nós temos sempre uma grande ponta. Nós estamos aqui, não estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós somos aqui, nós somos aqui. Nós estamos aqui! Bautismo. Bautismo. Bautismo.